Você quis dizer, diferente de você Se acha que eu sou selvagem Você viajou bastante, talvez tenha razão Mas não consigo ver Mas selvagem quem vai ser? Precisa escutar com coração Coração Você acha que você quer qualquer terra que você lenda A terra é apenas aquela coisa que você pode cair Mas eu sei que cada árbitro e criatura Tem uma vida, tem um espírito, tem um nome Tu crees que igual a ti é todo o mundo E falas como um grande conhecedor Mas siguen as pesadas de um estranho E mil sorpresas, aí arrasa arrededor Ai sentido o lobo que alula, a luna blu Que sai do hotel alinche, queres sai? Sai cantar e com mil cantam le montaigne Piturar e com o vento e seu color Risco prendo um pouco de amor Risco prendo um pouco de amor Corando nos forêts de amor e de luz Partiremos os frutos da vida A guerra nos oferece, esse trésor, esse mistério Le bonheur e o vento e seu color Le bonheur e o vento e o vento Arron e o vento e o vento Aaron and the other are my friends And we are all connected to each other In a circle, in a hoop that never ends And we are all connected to each other 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 Nunca ouvirás algo sobre a lua azul O que é que importa se importa a pele de alguém Temos que cantar com as vozes da montanha E pintar com quantas cores o vento tem You can own the earth and steal And you own his earth until You can paint with all the colors Of the wind Eu não sei Pois é Eu não sei 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 participar Eu não sei Mas o que você gosta É o que você acha Todos? Certo, tudo início A relacionamento Eu vou tentar fazer uma inteira. Você vai lembrar da clínica? Vou tentar.